Então tá, vou botar você Eu já botei a live aqui Enquanto você é só pra conectar Vou botar você na tela aqui, ó Aí já tá Nossa, como eu tô amarela, gente Eu comprei essa luzinha aqui de blogueira Ah, é? Ah, melhorou Porque você sabe, porque eu sou a blogueira, né? Pois é Olha só, você tava falando aí, tava dando uma falhadinha Não sei se é no fone Você tá de fone? Não, não tô de fone Tá Eu tô cobrindo o captador aqui do celular? Ah, talvez Deixa eu virar aqui, quem sabe melhor Mas aí você vai ficar deitada com nós Aí, deu? Não, não deu Não? Não, peraí Aí voltou normal Você tá de frente pra mim É que eu tinha botado num lugar pra apoiar Mas aí eu acho que ele fica fechando o microfone, né? Não é muito... Ah, pode ser Ou se eu apoiar em outro lugar Vou fazer... Vou tirar você da tela do Facebook enquanto você vai se arrumando Assim tá melhor? Tá Então pronto, vou deixar assim Vou deixar assim Deu? Deu Deu Então tá Então deixa eu aqui fazer as apresentações É tão estranho, né? Eu já tô me acostumada, né? Você tá acostumada, né? Eu que sou novata aqui, não? Não, essa é a oitava minha, assim, na sequência Mas assim, eu fui aprendendo a mexer na tecnologia Meio que na hora que fiz um monte de besteira aqui A gente aprende a fazer fazendo, né? É, exatamente Igual na música Então eu tô... O pessoal deve tá aí se achando Deixa eu ver se o pessoal já mandou o link aqui pra mim Porque eu não sei achar o link no Facebook Então geralmente o pessoal vai compartilhando Hoje de manhã eu tive uma certa dificuldade também de encontrar Tem que ir na sua fanpage, né? E procurar por vídeos E aí eu não sei como é que faz Mas tem um pessoal que geralmente me manda o link Aqui no WhatsApp E aí vai espalhando aí Igual grama Deixa eu só ver aqui Eu tô com o meu WhatsApp aberto aqui também Qualquer coisa Assim que o pessoal me conectar aqui Eu já vou passar pra você Tem alguém aí online, por favor Se alguém já nos achou Gi, eu tô procurando aqui também Que eu também não sei mexer não Já já eu mando o link Vamos ver E fica o pessoal aqui no WhatsApp e no Instagram No direct do Instagram Deixa eu ver se eu acho aqui Hum Eu achei Gi, vê se esse link resolve aí Coloca lá no grupo de flauta, por favor Hum Rafael tá em todas, hein, Rafa Assim que vai aparecer, amiga Eu tenho aqui um olhinho aqui Aí eu consigo compartilhar A pergunta da galera Legal Ah, então você tá no celular e no notebook É, eu tô com você aqui no celular Ah, deixei meu computador aqui do lado Se eu quiser Ver alguma anotação que eu fiz Ou abrir alguma coisa Se surgiu algum assunto Tá, eu achei aqui A partitura daquela que você falou Mas é um outro Domael aqui Que eu não sei Não sei qual que é a versão Não, na verdade Aquilo ali Eu peguei também o livro Que a gente usa na Cujiflota Doce Que é o Monkey Mike Também tem muitos fragmentos de peças Então é legal Pra consultar Se quiser algum exemplo de alguma coisa Tô com ele aqui Já apareceu no Facebook O link resolve Então tá Beleza Rafael, você consegue postar o link aí Pro pessoal, de repente, achar? Bom, vou começar aqui Então, como de praxe Tenho começado a falar Sobre o primeiro Sobre o festival O que me levou a Boa tarde, Marcelo O que me levou a inventar esse festival Porque a gente tá nessa quarentena Sem contato, né? Com as pessoas Pra quem me conhece Sabe que eu sou uma pessoa Que adoro abraçar Adoro mandar beijo E gosto de fazer coisas Com muita gente por perto Por isso que eu inventei Festival de flauta No ano passado, né Marília? Em outubro Inventei uma orquestra Então, assim, eu preciso estar Rodeada de pessoas Rodeada de carinho E uma das coisas Que eu senti falta Durante essa quarentena É que as pessoas Foram postando lives E tudo Mas não eram lives Com conteúdo E uma forma Da gente Trocar informações É esse bate-papo Por isso que eu Que eu comecei A chamar os amigos Pra que a gente pudesse Então fazer essa façanha Deixa eu ver aqui Tá bom Vim compartilhar Marília, você pra mim Congelou O que que aconteceu? É Congelou sua imagem Sai e entra de novo Probleminhas técnicos A gente sabe Marília Vai voltar É o mesmo link Obrigada, Rafa Eu vi que você colocou Lá no grupo do DPM Valeu, Zasso, tá? Vamos ver aqui Tô esperando a Marília Conseguir retornar A conexão Como é que tá o áudio aí, Rafa? Tá legal? Deixa eu ver aqui Manda Uau Paciência Porque esse negócio De internet É uma coisa Que a gente não consegue Tecnologia Às vezes a gente não consegue Dominar O áudio tá ótimo Obrigada, Gi Tô esperando só agora A Marília Conseguir se reconectar Aguenta aí, minha gente Aguenta aí, minha gente Aguenta aí, minha gente Isso porque a gente Testou de manhã Pra ver se tava Tudo certo E tava tudo certo E na hora do Vamos ver A gente tem que estar Sempre preparado Pra essas Essas novidades Repentinas De internet Enfim Cliquei aqui Vai entrar já Aí Você só tá virada Você tá deitada Assim, ó Aí Agora você vai entrar Na tela aqui com a gente Tá se vendo? Tá me vendo? Ouvindo? Beleza Então Já falei um pouquinho Do festival Vou falar um pouquinho Da minha convidada Marília Carvalho Minha amiga Eu vou chamar de amiga mesmo Porque apesar de ser Colega de trabalho Eu me sinto muito à vontade Pra conversar com a Marília Marília é formada Em flauta doce Pela escola de música De Brasília Flauta transversal Em arranjo É tudo pela escola De música de Brasília Licenciada pela Universidade de Brasília E mestre em música Pela Universidade Do Estado De Santa Catarina É professora De flauta doce Do núcleo de música Antiga Da escola de música De Brasília É muito Que honra Que coisa boa Que dessa vez Deu certo A gente se juntar Amiga É Muito feliz De ter o convite Acho incrível Essas suas iniciativas Assim Acho demais Realmente você tem Assim Movimentado muito A cena cultural Da cidade Isso é maravilhoso E achei maravilhoso Também o momento Porque Enfim Tá todo mundo confinado E as pessoas Acabam Se conectando muito Com coisas Tão assim Às vezes Que não fazem bem Então vamos Pede tempo Pra gente Botar a cabeça Em coisas Que inspiram E estudar E estudar instrumento E ler Enfim Eu achei muito legal Massa E você falou De amizade Eu te tenho Como uma grande amiga Mas eu queria lembrar Que eu também Sinto um pouco Sua ex-aluna Porque a gente Enfim Participou tanto tempo De pratica de conjunto E tudo Então eu fico muito feliz É engraçado Porque assim Os alunos vão passando Na nossa vida E muitos assim Muitos professores Ficam marcados No caso de nós Professores Com os alunos Também E eu Graças a Deus Eu pude compartilhar Muitos momentos Com você Muito bacana Foi uma fase Na época Que a gente tocou Fez a prática de conjunto Tocou no sexteto Com a Madeleine Então foi um momento Muito importante Da minha formação Eu sempre comento Que se hoje em dia Eu estou super assim Imersa nesse universo Do arranjo E tudo Tem muito a ver Com essa experiência Então te agradeço muito Ah imagina Bom A Marília está aqui Para falar sobre Interpretando o Barroco Foi o nome da live Que a gente Que a gente deu Aí antes De eu passar a bola Para você Marília Eu queria ler Dois mini textinhos aqui Só para a gente Tentar se ambientar Tá bom Pela nossa conversa Eu acho que é Mais ou menos O rumo que você vai dar Tá bom Eu peguei aqui Uma fala Do Bar Que ele diz assim O único fim Não O único fim O único objetivo De toda música É o louvor a Deus E a recriação da alma Quando isso Se perde de vista Não pode haver Mais verdadeira música Restam somente Ruídos E gritos infernais E queria ler Só um parágrafo aqui Do De um texto Que eu peguei lá E travou 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 Amor Amor Eu não escutei o que você leu Eu ouvi a frase do Bar Eu não ouvi o que você falou depois Não, eu ia começar Vou ler o outro textinho Porque aqui travou a sua imagem Pode ser a internet O outro texto aqui Que eu vou ler Do livro O discurso dos sons Do Hanokou Pelo fato da música histórica Desempenhar um papel preponderante Na vida musical de hoje Vale a pena discutirmos aqui Alguns problemas E a ela relacionados Há dois pontos de vista básicos Com relação à música histórica Que correspondem também A dois tipos de execução Um deles A transporta ao presente E o outro Tenta vê-la Com os olhos Da época Em que foi concebida Então eu queria só trazer Essas duas Esses dois textos Para a gente Só ambientar aqui Sobre o que a gente vai falar E aí eu passo a bola Para você Ai gente Esse assunto é tão difícil Porque depois que você me falou Eu fiquei depois pensando Gente, olha onde eu fui me meter Falar sobre interpretação Por outro lado Eu não podia fugir Porque Enfim Eu estou nesse lugar De professora Do núcleo de música antiga Da escola de música Exatamente Então eu não podia fugir Mas assim Eu acho interessante Assim A gente começar Com essa Com essa Com essa polêmica Da performance histórica Que tem a ver Com essa segunda Leitura que você fez Porque Então vamos começar Do começo Lá na escola de música Atualmente Eu estou dando aula de teoria No núcleo de música Na música popular Então eu fico Nesses dois extremos Assim Que é Não sei o vinho não Sério É, eu estou dando aula De teoria de Thais Eu já estou Há três semestres Na teoria No Thais Nossa, mas eu não sabia Não É, porque o meu mestrado Foi em teoria E foi em teoria Focada na análise De música popular Muito bacana Teve a ver com isso Então quando eu Voltei do mestrado Eu fui atuar também Dividir a minha carga Então eu fico Em dois extremos Assim, né Dando aula para o pessoal Da música popular Que toca na noite E tal E na música antiga Então Então É sempre Eu vou partir do princípio aqui De que eu estou falando Para pessoas que não são Desse meio, né Sim Então começa pelo próprio termo Música antiga, né Tem gente que fala assim Ah, música antiga Da década de 50 Não, né Uma vez eu ouvi isso De uma pessoa Ah, também gosto muito De música antiga E tal Miles Davis É Um pouco mais antiga Do que isso, né Então esse termo Ele é usado Para se referir Ao repertório Ao estudo Da música europeia, né A gente está falando De música europeia Anterior ao clássico Então é um termo Em inglês É early music Em francês É music ancienne Então é para você se referir Ao estudo da música Do período da idade média Renascença e barroco O que antecede o classicismo E é importante entender Que isso é um movimento É um movimento Que existe Dentro dos estudos Da música, né Então é É um movimento Que ganhou muita força Principalmente Décadas de 70 80 Que é conhecido também Como o movimento Da performance histórica Então foi um período Em que E é um movimento Muito associado Aos conservatórios Da Bélgica E da Holanda, né Então tem um músico Que é tido como Um expoente Desse movimento Que é o Sigiswald Korkin Ele é um violinista E é um violinista Que trouxe Toda essa tendência De você tocar Com instrumentos de época Réplicas, né De instrumentos da época Então ele Miga, deixa eu só Te interromper Só um cadinho Toda vez Todos esses nomes Que você for falando Ou indicando livros Depois não esquece De me passar no WhatsApp Porque eu vou Eu vou colocar Essa nossa live Lá no YouTube E na descrição Do vídeo Aí eu coloco Todas essas informações Para incentivar A instigar a galera A pesquisar Exatamente Faço isso sim Então o Sigiswald Ele foi uma Ele é tido como Um dos expoentes Desse movimento Porque ele Ele trouxe à tona Essa ideia De você Procurar Executar Esse repertório Com instrumentos De época No caso Claro Tem algumas pessoas Que tem acesso A instrumentos De época mesmo Não é o nosso caso A gente toca Com réplicas Então Existem os luthiers Que fazem Os instrumentos Seguindo Eles vão Nos museus Eles Estudam Todo Estudam Todo o instrumento As medidas Os materiais A acústica E todo o mecanismo Para fazer réplicas Desses instrumentos E aí O movimento Da performance histórica Ou às vezes A gente ouve como É a performance Historicamente Orientada Ou historicamente Informada Enfim Tudo isso A gente está falando São termos Para falar Desse mesmo movimento Que são músicos Que vão tentar Fazer Fazer uma interpretação Muito orientada Por esses documentos Não só pelos próprios Instrumentos Que estão Que existem Que estão nos museus Que estão nos palácios Enfim E também nos documentos Porque a gente tem acesso A muitos tratados A gente tem acesso Às partituras Os facsíndeses Então Esse movimento Ganhou muita força No finalzinho Do século XX E aí É conhecido Então como O movimento Da música antiga Da performance Histórica E aí Traz essa Polêmica aí Que você leu Na sua citação Do que Qual é Então a ideia Você pegar Uma música E tentar reproduzir Como ela era Tocada na época Fazer fielmente E tentar Fazer um túnel do tempo E voltar E tocar igual Então assim Dentro Do próprio movimento Da música antiga Existe muito também Essa discussão Porque Existem os músicos Que tem essa pretensão Mas a maioria dos músicos São muito São muito pé no chão Digamos Com relação a isso De que não tem como Você reviver uma época Porque você está falando De uma coisa Que vai muito além Dos sons É toda uma cultura É todo um pensamento É todo um jeito De viver Que a gente não tem como Recuperar O nosso mundo mudou muito A gente está aqui Fazendo uma aula Pela internet É se o Vitor Santos Estivesse aqui Ele ia falar Que é um modo Que é todo um modo É um modo de vestir É um modo de comer É um modo de tocar É toda a cultura Então assim Na verdade Eu até uma vez Tive essa conversa Até com Lá no meu mestrado Tem dois músicos Que Eu não sei se você já ouviu Falar do Anima É um grupo brasileiro Também que faz Enfim A Valéria Que é a Flotice E o professor Feming Que são professores Lá no Odesse Que a gente conversou Também algumas vezes Sobre isso Então A ideia A ideia no caso É de você De você também Ter isso como uma inspiração Entende? É um recurso É um recurso interpretativo É um recurso criativo Então ninguém está tentando Aqui achando Que vai conseguir Entrar numa máquina do tempo E fazer a música igual era Então a gente vai ter que Fazer um concerto Numa igreja Ou então vai ter que Tocar a luz de velas E vai ter que Né? Não é isso assim É mais É uma questão De você tentar Ter isso como um recurso Criativo Como um recurso De Uma ferramenta Né? É, como uma ferramenta Até de inspiração Sabe? Para as suas escolhas Como intérprete Entende? Então eu acho que É bacana mais Ir por esse caminho Sabe? Porque Claro Você nunca vai ter como Saber o que é o certo Como era Até porque Você está partindo De um pressuposto Que também é falso De que todo mundo Tocava da mesma maneira E que isso não é verdade Né? Enfim É lógico que Existia uma Infinidade de práticas Também, né? E era tudo muito Também em cada lugar Era de um jeito Aí eu aproveito Para entrar nessa 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 conversa Sobre o próprio termo Barroco, né? Porque assim A gente fala Botou o título De interpretando o barroco Mas tem que fazer Essa ressalva O barroco Não é uma coisa só O barroco Se você pensar Na história Da música ocidental Tudo bem Quando você fala barroco Você está fazendo Um recorte Que já é um bom recorte Mas assim Dentro desse recorte Você também já vai ter Você vai abrir um portal Para um outro universo Que você está falando De muitas práticas Diferentes Que estão dentro Desse grande rótulo Que a gente está chamando Aqui de barroco Então o barroco francês O barroco alemão A Itália Como é que era A música vocal A música instrumental A música da igreja A música de fora da igreja As danças Enfim Então assim É um recorte Mas ainda assim É um recorte muito grande Então não dá para falar Muito no atacado A gente pode falar De certos valores Que orientam O pensamento desse período Que foram os valores Que levaram Com que as pessoas Atribuíssem esse rótulo Os historiadores Os musicólogos Enfim Mas os críticos de arte Até porque é um movimento cultural A gente não está falando Só da música Isso também é uma coisa Importante de deixar claro Se você quer Mergulhar nesse universo Você tem que lembrar Que a gente não está falando Só de música É um movimento artístico Sim Inclusive Para você entrar Nesse universo Da música Se você for Por outros caminhos Às vezes você consegue Até entender melhor A música Enfim O que mais? Entendi, Nília Olha só Só mais uma coisa Eu acho também Que é legal Ter essa Ter isso em mente Também É uma É uma escolha Sabe? No caso aqui A gente está falando Para quem toca Floto transversal moderno E que de repente Quer se aproximar De algumas peças Desse período Do século XVIII Mas assim Você pode de repente Começar a assistir Vídeos de músicos Que tocam com o travesso Com instrumentos antigos Do pessoal Dessa 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 ala Digamos E de repente Isso não te Não te despertar Não te tocar Não te encantar Então assim Eu lembro muito Eu estava me lembrando muito Dos festivais da BRAF Né? Que a gente tinha contato Com muitos flotistas Às vezes Que eram de Que tinham pensamentos Muito diferentes Então às vezes A gente tinha a oportunidade De ver concertos Às vezes até da mesma peça Né? De uma sonata do Bá Ou algum concerto Alguma coisa E aí Tinha os flotistas Que né? Lembro do Félix Que era Que vinha com a flota De madeira e tal E tinha toda uma Uma tendência Você via que tinha Uma tendência Muito para esse lado Da performance histórica E a gente já via Aqueles flotistas Com umas fotos Super de prata Com somzão Com muito vibrato E tal E é uma escolha Né? Assim A gente está falando De arte Você vai Você como artista Como intérprete Você vai tomar As suas decisões E se você estiver Feliz com elas Vai ter sempre As pessoas que Vão gostar Outras que não vão gostar Vai ter gente Que vai elogiar Vai ter gente Que vai criticar Mas eu acho Que o mais importante É você compreender Assim Por que você está Fazendo as escolhas Né? Então Enfim Não é uma Não é uma lei Né? Tipo São escolhas São escolhas Então olha O Raimundo Nito Lembra do Raimundo Nito? Professor de violino Lá da escola Ele está acompanhando As nossas lives Que legal E aí ele fala Além do modo E tudo Tem a questão Da arquitetura Também Que é diferente Que é uma É uma Tem as suas Características Da época Também Né? Ele acrescentou Aqui Pessoal Se vocês tiverem Perguntas E tudo Pode escrever Aqui Que a gente está Que a gente está Acompanhando E eu coloco Aqui na telinha Aqui Para mim Para a Marília Amiga Eu sei que você Não vai Assim Você não veio Preparar Para entrar Nessas questões Mas assim O pessoal Fica com muita dúvida Meus alunos Perguntam Mas eu vou Tocar Eu posso Tocar com vibrato Eu posso Tocar sem vibrato Que som Eu posso Tocar com som Muito cheio Menos cheio Então são Coisas São esses detalhezinhos Que assim Eu sei que Que são coisas Que pode Ou não É É Há divergências Né? Sim Mas tem uma coisa Que é o senso comum É Eu acho o seguinte Se você puder Falar só um pouquinho Vou falar Eu acho o seguinte Se você Eu acho que todo mundo Que toca foto Transversal moderna Precisa conhecer o traverso Precisa conhecer Porque é o ancestral Do instrumento Né? Então o O traverso barroco Ele é um instrumento Que tem seis furinhos Não tem portal hábil É um instrumento De madeira Geralmente em três Ou quatro partes Tem uma chavinha No mindinho Da mão direita E esse instrumento É Foi o instrumento Para o qual Vivaldi Vivaldi Telemann Bach Handel Até os compositores Do início Do classicismo Haydn Mozart Foi para esse instrumento Que essas peças Foram escritas Né? Então eu sei Que o pessoal Da foto transversal Geralmente toca muito Telemann Os dois do Telem As sonatas Do Telem As fantasias Os concertos Do Vivaldi Eu sei que são peças Que estão no repertório De quem estuda A foto moderna Não é verdade? É Enfim A partida do Bach Todo mundo adora Enfim Então eu acho Que é muito grave Você não conhecer Esse instrumento Você tem que conhecer Você tem que parar Tirar um tempo Da sua vida Para assistir concertos É mais difícil Embora a gente tenha O privilégio Aqui em Brasília De ter o Fernando Lopes Que é um super flotista Meu colega Lá no núcleo Meu ex-professor E hoje Eu tenho honra De ser colega Enfim Então assim Quem está aqui em Brasília Tem esse privilégio De poder Ir atrás do Fernando Bater lá na porta Da sala dele Ou assistir ele tocando Quando ele estiver tocando Enfim Mas hoje em dia Também a gente tem Essa ferramenta maravilhosa Que é o YouTube Que é a internet Então você pode ver Os maiores flotistas Do mundo tocando Tudo disponível E gratuito Ainda mais Tudo disponível Gratuito Tem muitos concertos Tem muitas videoaulas Também Então eu Me preparando aqui Para esse momento Eu assisti umas aulas Assisti uma aula Da professora Do Conservatório de A A professora de Travesso Deixa eu ver o nome dela Que é a A Kate Clark Então assim Você pode assistir a aula Com esses grandes professores Assim Grandes intérpretes Né Então eu acho Que isso é um Dever de casa Assim Para todo flotista Ah mas eu vou tocar Choro Ah eu vou tocar Só música brasileira Ah mas eu sou Improvisadora Eu toco jazz Não interessa Eu acho que é importante Você ter Você conhecer Porque É um universo Que se abre E que ele pode ser Muito rico Para qualquer coisa Que você for fazer Sabe Porque tem a ver Com a história Do seu instrumento Então esse instrumento Que a gente está falando Ele foi um instrumento Que perdurou Até o início Do século XIX Né O que historicamente É muito recente Até vinha o sistema BEM Com a chave E tudo mais Então eu acho Que todo mundo Tem que conhecer E aí conhecendo Isso vai Vai te fazer E fazer você Moldando As suas preferências E fazendo vocês Ter mais argumentos Para fazer as suas escolhas Né Então quando você me fala Assim Pode tocar com vibrato Isso tem a ver Com essas escolhas Sim Então depende Você está querendo Fazer a sua flauta De prata Cheia de chave Cheia de furo Soar como um travessa É isso que você está buscando Você quer que o seu instrumento Soe como um instrumento De madeira Né Então Se você quiser Se você estiver Buscando isso E aí você vai ouvir Vários Flautistas Que tocam Flauta barroca Tocando Você vai ver Que não Você vai buscar Um som Com menos volume Com espectro De dinâmica Menor Com o vibrato Sendo usado Como um ornamento Em lugares pontuais E não como uma coisa Que já está Colada no seu som Né Que é muito comum Em quem toca O repertório Mais Mais Pra frente Assim Né Então aquele som Amiga Eu vou só te interromper Um bocadinho Então assim Muito legal Isso que você falou Do Essa relação Do vibrato Como uma ferramenta Não como uma coisa Que já faça parte Do jeito que você toca Mas é uma ferramenta Que você pode vir a usar Exato Exato Porque assim O que é muito O que é muito característico Da música barroca É a ornamentação O que é um ornamento O ornamento É um enfeite Então eu sempre falo Para os meus alunos É como se fosse um brinco Se eu tirar o brinco Eu vou continuar sendo a Marília Vou Marília com brinco Marília sem brinco É um ornamento É um enfeite É uma coisa que eu coloco Para eu me sentir mais bonita Mais arrumada Enfim Então o vibrato No contexto da música barroca Ele precisa ser pensado assim Como um ornamento Não é uma coisa Que está colada no seu som Que vem automaticamente No seu som Você vai Introduzir ele Em situações específicas De acordo com essa Com esse seu interesse Em ornamentar ou não Aquele trecho Então Eu acho que isso é uma coisa Que é muito comum Dos flautistas Quem toca flauta moderna E às vezes vai tocar Música barroca Acaba esquecendo Esse contexto Sabe Onde o vibrato É um ornamento Assim como os outros ornamentos O trinado O mordente O grupeto As notas de passagem As alpajaturas Enfim São todas ornamentações Em cima de uma linha Que você pode tocar Ela sem o ornamento Ou com o ornamento A gente pode chamar De uma improvisação melódica Você acha que isso Ou está errado Eu falar assim Olha Eu acho que está errado Mas você não pode Lidar com esse termo Como a gente lida Com esse termo Em outros contextos Como é o caso Do jazz Ou da música brasileira Ela é Eu acho que Ela é uma improvisação Na medida em que Não é uma coisa Pré-programada É uma coisa Que cada intérprete É de bom tom Que cada intérprete Ornamente A sua linha melódica Ao seu modo Então por isso Também Uma dica Para quem quer Se aproximar Desse repertório É você não Você escolher muito bem As edições É isso que eu ia te perguntar É Porque existem Muitas edições Que tem muitas intervenções De editores Tanto é que Na música antiga São outra característica Do movimento A gente tenta buscar Sempre os facsímiles Sempre as partituras De época Que vão Que para Quem não está acostumado Às vezes tem um pouco De choque Quando olha E fala Nossa impossível É isso É muito confuso É muito rabiscado Como é que você entende Alguns símbolos São até diferentes Mesmo As artes Às vezes são diferentes E tal Mas a gente acostuma E eu particularmente Acho maravilhoso Em facsímile Porque é isso É como se Você já se colocasse Numa outra sintonia Quando você olha Para aquele desenho Aquilo ali Já te bota Num outro lugar Sabe Já te transporta Para um outro Para um outro universo Então as edições Que vêm com muita Grafia de ornamentação São edições Que estão com muita Intervenção E aí Isso é ruim Porque É isso que você falou É uma improvisação Na medida em que Cada intérprete Vai fazer a sua ornamentação Você não vai seguir Uma coisa que outra pessoa Colocou E os próprios Compositores também Não Não Quer dizer Aí de novo De novo Depende de qual Estilo A música A música Francesa É extremamente ornamentada E vem com muitos sinais De ornamentação Já marcados E vem E vem Nas edições Também Vem No prefácio Vem uma tabela De como você resolve Os ornamentos Então a resolução Dos ornamentos Ela também varia De compositor Para compositor Entendeu Então ir atrás Do facime E ler O prefácio Isso tudo Faz parte Do cotidiano De quem lida De quem lida Então Então Enfim Quem é mordido Pelo bichinho Da música antiga Tem que gostar Dessa coisa Sabe Não pode ter Muito preguiça Você sabe Que você está Você está falando Essas coisas todas E uma das coisas Que um dos objetivos De eu ter feito Esse festival É tirar O flautista Do comum De estudar Só o sol Só a técnica O EJ Porque aí o que eu trouxe Eu trouxe a Dani Falando sobre aparelho fonador E que tem tudo a ver Depois que eu dei aula No canto popular Tem tudo a ver O estudo do canto Com a flauta E aí o Álvaro Ontem à tarde Falando sobre técnicas De estudo Que isso serve Para qualquer tipo De instrumentista A Cris Trazendo essa questão Da saúde Do músico Tanto a parte De ergonomia E a gente ainda Conversou algumas coisas Sobre psicologia E tudo E é muito legal Porque a gente Está inserido Num todo E a gente precisa Dominar tudo Que está à volta Daquilo que a gente Quer estudar Não só o meu instrumento Exatamente Isso que você falou É muito bacana Eu acho que assim A gente tem que sair Inclusive ontem Vendo uma dessas aulas Que eu estava comentando Eu vi uma fala Do Sigvald Ele veio Pelo que eu me lembro Ele veio duas vezes ao Brasil Uma vez eu tive o privilégio Foi no festival de música antiga De Juiz de Fora Para quem não sabe Esse festival é maravilhoso O ano passado aconteceu A 30ª edição Ou seja É um festival Que tem toda uma história Ele acontece em Juiz de Fora Minas Gerais Que foi a cidade Onde eu comecei A estudar música Com 5 anos de idade Então eu acho Que já Meu destino Minha proximidade Com a música antiga Já foi Traçada Naquele momento Porque É muito curioso Porque eu Comecei a estudar Nessa escola Que é o Pro Música Que é uma escola de lá E que tem toda Essa história Com a música antiga E depois Eu retornei Muitas vezes Da cidade Para participar Do festival E em 2009 Se eu não me engano Foi um dos anos Que eu fui O Sigiswald Veio e regeu A Orquestra Barroca Do festival Então eu lembro Que eu fiquei Uma semana inteira Assistindo todos os ensaios Aliás Isso é uma coisa Muito legal Você assistir ensaios Ou assistir aula De colega Porque quando você Está tendo a aula Você tem uma percepção Quando você está assistindo A aula de outra pessoa Você tem outra percepção Então isso É uma experiência E como a gente aprende Aprende muito E você se dá conta De coisas que você faz Que às vezes Quando você está tendo aula Você não consegue Perceber Mas aí eu estava vendo Uma entrevista dele Nessa segunda vez Que ele veio ao Brasil Que foi em 2016 No festival da Emesp A Emesp é aquela escola De São Paulo Onde tem também Um núcleo de música antiga Então tem Tem um curso De música antiga E aí ele falou assim Que a ideia De você De você tocar Um instrumento De época É que você toca Um instrumento Do jeito que ele pede Para ser tocado Então a questão De você usar Os instrumentos antigos É porque O próprio instrumento Ele te ensina Como aquela música Deve ser tocada Sim Porque quando você toca Num instrumento moderno O instrumento moderno Ele tem recursos Que não existiam Que recursos Que o instrumento Da época não tinha Isso te leva A fazer escolhas De interpretação Que vão se Vai fazer você Se afastar Talvez Do que o compositor Estava buscando Entende? Então isso é uma coisa Legal que ele fala E aí a outra coisa Que ele fala É que Ele fala assim Uma hora Ele fala assim O ensino Dos instrumentos modernos Me parece muito Generalizado É como se fosse Um sistema Que pudesse ser aplicado Para qualquer música E aí eu fiquei Me lembrando Muito das Aulas da época Que eu fazia Muitas aulas De foto transversal Masterclass e tudo E realmente eu acho Que isso acontece mesmo Sabe? Nos instrumentos modernos O aluno Ele começa a querer Ter fórmula para tudo Ele quer Tipo dica Ele quer a solução Ele quer Resposta Então assim E eu acho que a gente Que se dedica mais A música antiga A gente ensina O caminho Assim Você Mais do que te dar A resposta Toca esse ornamento De tal jeito Eu falo assim Quando você quiser saber Como é que é Você vai Ler o prefácio Daí você olha a tabela Daí você escuta a gravação Assim É mais De você incentivar Essa postura De alguém Que está pesquisando Sempre Sabe? Ao invés de você Querer uma resposta pronta Ou uma Ou uma fórmula Ou uma dica Ou um exercício mágico Que vai Te dar uma resposta Ou vai te fazer O teu som ficar De tal jeito É você tentar incentivar Mesmo no músico E no instrumentista A curiosidade Pela busca Pela curiosidade E de você saber Como é que você Resolve um problema Quando você tiver Sei lá Eu como professora Eu não tenho como Prever quais vão ser Todas as suas dúvidas Ou quais vão ser Todas na sua vida Depois Lá pra frente De profissional Da música Quais vão ser Os pepinos Que você vai Encontrar Mas é Essa ideia De tentar Desenvolver Essa autoconfiança De que você É capaz De achar o caminho Pra resolver Qualquer situação Sabe? Meio isso Aí ele fala isso Que nos instrumentos Modernos O ensino Dos instrumentos Modernos Me parece muito Generalizado É como se fosse Um sistema Que pudesse ser Aplicado Pra qualquer música Aí ele fala Eu não acredito nisso Você não deve Simplesmente imitar O seu professor Isso não é suficiente Né? É você É você Ele fala Ele repete isso Três vezes Ele fala É você É você É tipo Você é o responsável Você tem que ter O perfeito crítico Né? Na verdade É nesse sentido Isso E você é o responsável Quando você estiver Em cima de um palco E você fizer alguma coisa É você Exatamente Mas foi o fulano Que me disse Que eu tinha que fazer assim Não É você que está ali Como artista E fazendo as suas escolhas E dando a sua Versão Daquilo Né? Então Você tem que ter Essa confiança De porque você Tomou determinadas escolhas Né? Assim Assumiu determinados Caminhos Assim Então É meio esse O recado geral É meio esse Sabe? Mas é claro A gente pode entrar Numas dicas mais pontuais Eu até fiz uma listinha E a gente pode entrar Eu vou botar aqui Porque já tem pergunta Aqui rolando Vou botar aqui na tela Tá bom A improvisação É uma marca forte No barroco Porque Então pensamos A exemplo Em improvisar Muito mais Nas fantasias do Teleman Do que na partita Porque você pode pensar Por exemplo Improvisar Muito mais Nas fantasias do Tele Do De Teleman Do 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 que né? Olha É Então Eu não sei Assim É aquele papo Da improvisação Que a gente estava falando Né? A improvisação Como Na verdade Você ter a capacidade De ornamentar A sua linha melódica Né? E eventualmente Claro Criar cadências Né? Tem as peças Que exigem Que você crie Uma cadência De finalização E tudo mais É Mas também Eu acho o seguinte A gente tem que ter O pé no chão Sabe? Eu 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 não me considero Uma intérprete Do barroco Eu me considero Uma professora Né? A minha atuação Inclusive Atualmente Profissionalmente Falando Assim É muito mais Em outros setores Do que na música antiga Até porque aqui no Brasil É super difícil Eu não Eu não consigo Lembrar Pra você ter uma ideia Eu não consigo lembrar De nenhuma vez Que eu tenha Feito um cachê Tocando música barroca Assim Eu até já toquei Em alguns projetos De música da Renascença Recentemente fizemos Ópera e tudo Mas assim São coisas muito pontuais Entende? Muito pontuais É verdade A gente tem que ter Então assim Eu tenho muito Meu pé no chão Sabe? Se você Não tem uma fluência Uma desenvoltura Ainda Pra sair ornamentando E improvisando Você vai ficar Numa zona Mais segura Então você pega A partita do bar Por exemplo Que é uma coisa O bar É um dos grandes nomes Da história Da música ocidental Então você Pra você colocar a mão Em uma coisa Que o bar escreveu Você tem que estar Muito Entende? Você tem que estar Muito certo Assim Do que você está fazendo Então eu penso Que uma peça Como a partita Por exemplo Onde cada nota Ali tem uma razão De ser Pra você mexer Naquilo Entende? Assim Eu não sei se vocês estão Conseguindo entender O que eu queria dizer Pra mim é a mesma coisa Que você querer Que uma Céu da vida Uma Marisa Monte Vai cantar alguma coisa Parecida com a Elis Regina Coisas completamente A gente tem que ter Essa noção Das grandezas Sabe? Grandezas Assim Quem sou eu? Quem é o bar? Qual é a desenvoltura Que eu tenho Pra ornamentar? Como é que eu vou Meter a mão aqui Nessa linha melódica? O que eu vou fazer Com ela? Então eu acho Que tem Às vezes As escolhas Dos intérpretes Também vão um pouco Por aí Sabe? Você Você pegar uma obra Como a partita Assim Que toda nota Tem uma razão De ser Assim E aí você pensar Em mexer naquilo E fazer grandes ornamentações É complicado Né? Então Uma coisa que eu sempre falo Pros alunos Você vai estudar uma peça Primeiro você vai tocar Tudo sem ornamento Muitas vezes E vai tocar E vai entender Essa linha melódica E vai internalizar Essa linha melódica E vai solfejar Exaustivamente Essa linha melódica Né? Antes de você pensar Em ir colocando Os ornamentos Né? E se você é uma pessoa Que tem o hábito De ouvir bastante E você vai internalizando Essa linguagem Depois você já vai sabendo Onde são os lugares Onde pede ornamento Final de cadência Tem que ter o trinado Antes da resolução A antecipação Resolve Você vai vendo Os saltos Onde cabe Você colocar A nota de passagem Né? Enfim Esse tipo de coisa Então É Não sei Se eu consegui comentar O que ele falou ali Mas eu acho que Pode até Pode ter a ver Com isso Assim, né? Se Agora se Ele tá partindo Do princípio De que Eu não sei, né? Tem que Eu entendi Uma comparação Que as fantasias De Telemann Você tem um pouco Mais de liberdade Eu acho que Eu entendi assim É, então É que eu não sei Eu não sei Quais foram As pessoas Que ele ouviu Tocando, né? Ele tá partindo Do princípio De que as pessoas Ornamentam mais Na fantasia Do que na partita, né? Não sei Se isso é assim Também Na verdade Né? Mas As peças solos De um modo geral Elas te dão Mais liberdade, né? Isso Isso é fato Porque você tá sozinho Então você não tem Que entrar em acordo Com ninguém Tocar em grupo É sempre fazer acordos Né? Então é Como um relacionamento Entre as pessoas Né? Sei lá Você pode fazer Uma analogia Com um casal Alguém tem que ceder Você tem que sempre Ceder um pouco Em prol do outro Pra você chegar Num consenso E Quando você tá tocando Sozinho Você tem muito mais liberdade Né? Então Essa parte De ornamentação Você fica mais livre Também, né? Pra Pra Ornamentar Mais ou menos De acordo com o seu Com as suas escolhas Você não precisa Discutir essa escolha Com mais ninguém Né? Digamos Miga, deixa eu te pedir Será que você consegue Tocar um pouquinho Pra nós? Que você tava ensaiando Antes da live É, eu tinha botado Aqui na minha frente A sonata em dó Do Handel Eu acho que Tem algumas peças Que o pessoal Da falta moderna Toca bastante Né? As sonatas do Bach As sonatas do Handel Do Telem As fantasias do Telem Então eu tinha pego Aqui em Dó Maior Do Handel O primeiro movimento Que eu acho bem bonito Assim Você quer que eu toque Um pouquinho? Ah, eu quero Uma coisa que eu queria fazer Que a gente não chegou Nesse assunto Mas eu sei que é uma coisa Que muita gente pergunta É sobre afinação, né? Isso também é uma característica Do movimento, né? Da música antiga Da performance histórica Então existe uma convenção De usar o padrão de afinação Que é o Lá 415, né? Ao invés do Lá 440 Que é o que é usado Nos tempos atuais, né? Isso significa uma Que o Lá Ele tá mais ou menos Meio tom abaixo Do Lá 440, né? Então eu tô aqui Com duas flautas Duas flautas bem diferentes Uma flauta de madeira De luthier, né? É uma flauta de um luthier Opa! Você saiu Diana? Eu tô te vendo Mas é porque Como o quadradinho Tá pequenininho Eu vou sair da tela Mas eu tô online Tá bom Pra você poder ter mais espaço Pra mostrar as flautas Beleza Então, aí aqui Essa flauta Como eu disse É uma flauta Que é uma réplica De um instrumento Histórico, né? Feita por um luthier Essa aqui especificamente É um luthier holandês Muito conhecido, né? Dos flautistas Que é o Peter Van Der Poel E é uma flauta Com o Lá 415 E aqui eu tô com uma flauta De resina Da Yamaha Uma flauta de fábrica De linha, né? E ela é em afinação 440 Uma coisa que eu achei interessante De repente De mostrar pra vocês Foi tocar um De repente tocar um trechinho Da mesma peça Nas duas flautas Pra vocês perceberem Como que essa questão Do material E da afinação Interfere também Na interpretação E na Na percepção dessa música, né? Na cor Na maneira como a gente recebe De um modo geral, né? A afinação 415 Ela é também Uma convenção Porque No século Xo Durante o período barroco Existiam muitos padrões De afinação diferentes E na época O mundo não era Tão globalizado Como ele é hoje Então Você também não tinha Essa demanda Por uma uniformização, né? Então em cada Cantinho Você tinha instrumentos Artesanais Enfim, construtores Que faziam Em padrões de afinação Diferentes Então Essa afinação 415 Ela é muito mais Uma convenção Do movimento Da performance histórica Do que Uma Algo que era Uma verdade Absoluta Do período A afinação 415 Ela foi muito usada Mas existiam também Vários outros padrões De afinação, né? E isso a gente sabe Através dos instrumentos Que sobreviveram, né? Enfim Então acho que Isso é uma coisa legal De fazer, de repente Pra quem nunca Teve essa oportunidade De ouvir Tocar Eu vou começar tocando Na de resina, então E aí depois vou tocar O mesmo trechinho Na falta de madeira Pra vocês sentirem Eu vou deixar você Sozinha na tela aqui, tá? Tá bom Eu não sei como é Que vai ficar o áudio Mas vamos nessa Eu vou deixar o áudio Amém. Enfim, já toquei muito. Vou pegar a frase do começo para a gente comparar. Agora eu vou tocar na outra. Seguir mais um pouquinho. Ah, mas toca bonita demais essa criatura, gente. Dá para sentir? Dá para sentir, inclusive, pelo menos aqui para mim, até a dinâmica que você fez. Muito sutil, mas aqui me apareceu. O que acontece é isso. A gente tem que lembrar que o instrumento também te dá recursos diferentes. Então, o instrumento de madeira, além de toda a coloração de timbre e tudo mais, dependendo da madeira que você usa, ela vai responder de um jeito diferente. A ataque, a articulação, as nuances de dinâmica. Especialmente na foto de boxe, é uma foto que tem muita resposta. Uma foto de resina já é um instrumento mais grosseiro, digamos. Então, isso faz muita diferença mesmo. Agora, e aí, isso vale também, no caso dos flotistas, em relação ao traverso e a transversal moderna. Porque se você considera que é isso, o peso, um traverso é muito mais leve, não tem o portal hábil, tem menos furos. Quanto mais furo o instrumento tem, mais ele ressoa. Então, a flota moderna, ela ganha muito em espectro de dinâmica. Mesmo quando ela é feita de madeira, só dela ter mais chaves e mais furos, isso já faz com que ela ganhe muito em espectro de dinâmica. Então, tudo isso interfere muito. Então, assim... Agora, por outro lado, sabe? Eu acho que a gente não pode se deixar limitar, assim. Eu demorei muito para ter uma foto boa, para ter uma foto de madeira, de luthier. E, assim, você vai tentando, nas suas possibilidades, fazer o que você consegue. Se você tem a concepção na cabeça, você vai de novo àquela ideia de você buscar. Se você sabe onde você quer chegar, o que você está procurando, eu estou procurando fazer um timbre, mas mesmo usando uma foto de metal, não, eu vou aqui, eu vou soprar menos, eu vou cobrir mais aqui, o porta-lábio, eu vou... Entende? Você vai encontrando os caminhos com base no quê? No seu ouvido. Você vai fazendo tentativas e erros e testes. Se você tem uma concepção clara na sua cabeça do que você quer, você vai tentando buscar recursos para isso. Mesmo que você tenha o instrumento mais adequado e tudo. Hoje de manhã, a gente falou isso na live com a Edi. E aí, Edi? Essa questão de você começar a tocar no seu intelecto. Não é como você está com o seu instrumento na mão, né? Então, existe toda uma concepção de onde você quer chegar, né? Exatamente. E do que você quer fazer. Mas, sem dúvida, lógico, assim, a gente tem que ter essa... Tem que ser franco. O instrumento faz muita diferença, lógico. Mas se você tem um conceito do que você está buscando, você vai conseguir trabalhar com os recursos que você tem de articulação, de sopro, de embocadura, de tudo, para chegar onde você quer, né? Eu vou botar aqui mais um comentário. Fotos modernas, quando começaram a aparecer, eram chamadas de verdadeiros canhões perto dos traversos. É, porque a flauta... Você pegar uma flauta de prata e pegar um travesso, né? São mundos, assim, completamente diferentes. Eu vou confessar uma coisa para você, amiga. Você... Como é que é o nome daquele negócio, gente? Que coloca um... Que substitui a rolha. Esqueci o nome daquilo. Você tem no seu... Na sua flauta? Eu não toco o traverso, né? Eu toco o traverso moderno. Na transversal moderna. Porque aí não tem a rolha. O pessoal troca aquela rolha, o estomper. O tal do estomper. Eu sou bem tradicionalista. Aquele negócio parece que a flauta vira uma buzina. A sensação que eu tenho quando eu experimentei. Então, eu sou bem tradicional nesse sentido. Eu uso a rolha mesmo. E essa questão que eu... Olha de curtir isso, né? É, porque todos esses materiais interferem. Então, assim, ó... Se você for considerar... Pegar uma flauta bem assim, né? Com um negócio desse aí. Pegar um traverso. Realmente é um canhão perto. Comparando, assim, é um canhão. A diferença de sonoridade é muito grande. Né? Ó, o Rafael tá me corrigindo aqui, ó. É stopper. Stopper. Ok. Eu achava que era estomper. Mas agora que você trouxe aqui... É estompe, né? Não, mas é para bater. Estompe? É não. E é o nome de um grupo de percussão. Então, é a batida, né? Então, você ouve esse resultado como... É, enfim... É... E outra coisa que você tem que considerar também é, assim... Se você vai tocar... Com quem você vai tocar, né? Porque, às vezes, você tá ali toda trabalhada numa referência do som do travesso, botão... Você que toca com um bocal de madeira maravilhoso, eu adoro. Então, você tá toda trabalhada ali, buscando um som menor, escolhendo bem os seus ornamentos, escolhendo bem onde você vai botar o vibrato, assim, com muito cuidado e não sei o quê. E aí, de repente, você chega para tocar com um grupo de músicos que você vai tocar com o piano, você vai tocar com instrumentos, com cordas modernas, os violinos que têm uma sonoridade. Então, aí, tá vendo como não existe certo e errado absoluto? Tudo você tem que fazer uma análise do contexto. Porque daí você chega toda trabalhada numa sonoridade inspirada no travesso ou dentro dessa ideia da performance histórica. E aí, você vai tocar com músicos super modernosos que estão ali, entendeu? O piano, metendo a mão e as cordas. E aí, você vai parecer uma pessoa, entendeu? Fora de contexto, assim. Então, essas escolhas, elas entram muita coisa na balança, sabe? Como você vai tomar essas decisões. Fala assim, não, eu vou... Quem vai me acompanhar nisso aqui no dia, o meu competidor vai ser um cravista. Ou, então, vai ser um pianista, mas que também toca... Ele não vai ter cravo no dia disponível, mas ele também toca cravo e ele vai tocar o piano buscando essa sonoridade, tendo toda essa leitura. Ah, e tudo bem, né? Mas se você vai tocar com pessoas que não vão ter essa preocupação, vai ficar uma coisa esquizofrênica, porque ninguém vai te ouvir. De repente, as cordas vão te cobrir. O piano vai te cobrir, entende? Então, né? Celo e tal. Então, assim, isso depende, né? Depende do contexto, com quem você vai tocar. Às vezes, até o lugar onde você vai tocar. Porque se você for num lugar que é acústico, que é ruim, que é muito seco, você vai ter que soprar e fazer mais dinâmica, porque senão ninguém vai te ouvir. Então, a gente tem que lembrar que aqui no Brasil, raramente você vai tocar em condições ideais de temperatura e pressão. Exatamente. Então, você tem que desenvolver esse tipo de jogo de cintura, sabe? Pra conseguir fazer. Porque eu acho que se você for ficar esperando as condições ideais também, você não vai tocar nunca, né? Então, muitas vezes, assim, já tive que fazer esse tipo de concessão, porque você vai tocar num lugar que é super seco, que é super, entendeu? Que, sei lá, que é barulhento, que as pessoas não... sei lá, enfim. Então, tudo isso conta, né? É. Amiga, deixa eu te falar, a gente tá aqui há 55 minutos, sabia? Gente! O que mais você trouxe aí pra gente? Tô esperando aqui ver se a galera tem umas perguntas, tô aguardando aqui. É, eu tinha feito uns tópicos aqui, aí o primeiro tópico era isso, né? Barroco, um recorte... Isso foi 55 minutos, a gente tá só no primeiro. É, não, não, eu já fui falando aleatoriamente, mas esse tópico que eu tinha falado, né? Do barroco ser um recorte muito abrangente, então a gente falou sobre isso, né? Barroco não é uma coisa só, são muitas práticas, são muitos repertórios, são muitos compositores, e aí você tem sempre que considerar quem é o compositor, ele é o alto barroco, baixo barroco, né? Transição ali com classicismo, que tipo de música é essa? Se é um concerto, é uma peça solo, é uma música de câmara, era pra ser tocada na igreja, era pra ser música de entretenimento, é dança, não é? Então eu acho que tudo isso são coisas que precisam ser levadas em consideração, né? Então a primeira coisa que você olha quando você vai tocar uma peça é o cantinho alto, o alto direito da partitura, o nome do compositor, período em que ele viveu, né? E depois aquelas outras informações de andamento, né? Se é um largo, se é um alegro, se é um vivate, se é o que que é, enfim. Então esse a gente falou. A outra questão foi sobre a performance histórica, né? Esse movimento da música antiga e o que que tá envolvido nisso. Falamos das diferenças da flauta, né? Da flauta transversal moderna, a flauta barroca, se manter ou metal, enfim. Falamos da afinação, né? 440, 415. Aí eu botei um item aqui que eu falei assim, bom, eu falei que não tem receita, mas então se não tem receita, o que que eu faço, né? Aí eu acho que é legal sempre a gente pensar, assim, no contexto histórico, né, do barroco, assim. Quais eram os valores que direcionavam, né, a música dessa época? Então se a gente vai para os livros de história ali, para o Graute, para o Palisca, eles vão, eles dão uma explicação didática, assim, de que os períodos da história da música, eles funcionam como uma balança. Então a balança é razão e emoção. Então a balança, ela fica assim, tem horas que ela pesa mais para um lado, tem horas que ela não pesa mais para o outro. Nenhum período vai ser só razão, nenhum período vai ser só emoção, mas você vai ter uma predominância, né, por um desses dois lados. E o barroco, ele é o momento onde a balança pesa para o lado da emoção, né? Então a música barroca, ela é muito orientada pelos afetos, né? O que que são os afetos, né? Você vai orientar o seu discurso, Ah, ainda tem isso, é uma música baseada na ideia da retórica, né? Então quando você está... É o músico se comportando como um orador. É o músico se comportando como alguém que vai fazer um discurso e vai tentar te convencer de alguma coisa. Então, se você pensa na oratória, né? Na retórica antiga dos gregos, o que que é a oratória? É essa arte de você desenvolver um discurso e ter um poder de convencimento. Então, para isso, tem as etapas retóricas, né? O momento em que você faz um preâmbulo do que você vai falar, você anuncia esse tema ou essa problemática, daí você expõe os argumentos, daí você elege os argumentos e defende esses argumentos, né? E aí, enfim, tem toda essa onda da retórica. Então, se a gente lembra disso, quando você está estudando uma peça barroca, você começa a se sintonizar e tentar entender em que momento da etapa ali do discurso retórico você está, né? Se você está expondo, se você está confrontando, se você está fazendo uma réplica de alguma coisa, né? Então, são esses valores que você pode ter em mente, de um modo geral, quando você vai abordar uma peça barroca, né? Que é uma arte que é orientada pelos afetos, né? Então, você tentar sempre mapear, eu lembro que nas aulas com a Carla, ela rabiscava, escrevia grande, né? O que está acontecendo nesse momento? Qual é o afeto aqui? Você está num trecho melancólico? Você está num trecho de euforia? Você está num momento de raiva extrema? Você está numa depressão? Então, você tentar mapear esses afetos, né? E, assim, eu acho que é fundamental também você ir atrás de conhecer obras... A pintura barroca, ela ajuda muito você a entender esses valores. Então, se você olha para os quadros, os grandes pintores, né? Sei lá, Rubens, Velázquez, esses grandes nomes, assim, as pinturas, elas vão te dizer quais são esses valores. Então, o contraste muito intenso de luz e sombra, as imagens sempre com muito movimento, né? É diferente da pintura renascentista, que é sempre tudo estático, simétrico, e a pintura é controlada, os limites são definidos. A pintura barroca, ela é quase uma pintura jornalista, é uma foto jornalística, é um momento, ela tem muito movimento, ela tem muita ação, é quase um filme, você vê um quadro barroco é como se você estivesse vendo um filme, né? Então, isso ajuda muito a gente ter esses recursos no imaginário, sabe? De quais eram os valores que orientavam essa arte, né? E sempre com muito elemento. Então, se você pensa, né, nas igrejas barrocas que tem muito elemento, muito ornamento, alguns estilos são mais glamurosos, então tem muito requintado, muito materiais de muito nobres, né? Outros estilos já não são tanto, mas, enfim, aí vai depender dessas, né? Ah, é o barroco francês, é o italiano, né? Com mais ímpeto, né? E menos frufru, enfim. Mas eu acho que é legal ter essas referências, sabe? Estéticas, assim, na cabeça, para você ter um norte, sabe? Para... Eu vou botar mais uma pergunta aqui. Como seria essa questão dos afetos atrelados às tonalidades? Então, de novo, não é... No período barroco. No período barroco, de novo, não é uma coisa que vale para todo mundo. Então, você tem estudos de compositores que vão lidar diferente com as tonalidades, né? Então, você tem que ir atrás, assim. Eu não vou entrar nesses pormenores porque eu não quero correr o risco de falar besteira, mas você tem lá uma atenção, ele vai ter tonalidade tal atrelada a tais afetos, tonalidade tal atrelada a tal. Se você vai no bar, de repente, isso já não é a mesma coisa. Então, vai depender de cada contexto e de cada período mesmo, assim. Mas... Você indica algum livro nesse sentido? Alguma literatura? Eu acho que a Lúcia Carpena tem uma tese sobre isso. Eu posso pesquisar depois de ir te mandar. Tá bom. Eu posso pesquisar e te mandar. Mas tem os tratados mesmo, né? Você pode ir... Hoje em dia, a gente tem... Olha, eu falo para os meus alunos, assim. Quando eu estudava na escola de música, eu estava no curso técnico de Cota Doce, gente, eu ia para o Festival de Juiz de Fora, eu voltava com malas de xerocos. De xerocos. Porque a gente ficava desesperado, porque a gente não tinha onde pesquisar as coisas. Então, iam os professores da Europa para lá e eles levavam as coisas e a gente fazia umas tabelas para emprestar os alunos cada dia quem ficava com o quê. Um tirava a cópia para o outro. Porque a gente não tinha acesso, assim, aos facsímios, aos tratados. Hoje em dia, você entra na internet, você entra no IMSLP, quem não conhece o IMSLP tem que conhecer para ontem. É maravilhoso, porque você tem acesso a tudo, sabe? Então, você pode ler o negócio na fonte. Tudo bem que daí tem uma questão de língua, né? Às vezes, o francês tem que ter uma fluência aí no francês, italiano e tal. Mas graças a gente ter o Google Tradutor que ajuda para caramba, né? E tem também a pesquisa das pessoas que estão nas academias e que fazem trabalhos em cima desses materiais, né? Então, por exemplo, sobre ornamentação, tem a tese da Renata Pereira, que é uma fotista. Ela fez na USP. Então, depois eu posso até levantar esses materiais e te mandar, assim. Mas é muito... É muito... É uma... Poxa, é uma coisa, assim, que eu não tenho nem como explicar para os alunos que estão chegando agora. Eu não tenho nem como dar dimensão para a pessoa do quanto que a vida mudou, assim. Porque era muito complicado, né? A gente ficava, assim, à mercê mesmo de, tipo, esmolando, assim, correndo atrás das coisas. Eu acho que hoje a gente tem tanto acesso que não sabe nem o que fazer com tanta informação, né? É, exatamente. É, exatamente. O que mais você tem pra gente? Ah, então. Daí eu falei assim, botei aqui uma listinha de dicas. Então, minha primeira dica é ouvir muito. Ouvir muito, muitas gravações, ver muitos vídeos no YouTube. Quanto mais você ouve, eu acho que isso vale para qualquer estilo, para qualquer contexto. Se você quer tocar choro, vai ouvir os grandes mestres do choro, vai assistir um concerto, vai em muita roda de choro. Você quer tocar, sei lá, qualquer coisa. Você tem jazz. Você quer tocar música barroca. Então, entra de cabeça nesse mundo. Escuta muita gravação. Assiste muito concerto. Se tiver oportunidade, vá assistir ao vivo, que é muito. É uma experiência que nem tem comparação, né? Com você ver um vídeo pela internet, enfim. Então, ouvir muito. A minha outra dica é assistir ensaios, se tiver oportunidade. Assista ensaios de outras pessoas. Assista aulas de outras pessoas, né? Então, isso também faz você ter insights, assim, excelentes. A minha terceira dica, o IMSLP, que eu acabei de falar. Então, veja os manuscritos, veja os facsímiles, leia os prefácios, enfim. Manipule esses documentos, porque isso, muitas vezes, vai te dando recursos, né? Então, é maravilhoso, assim. É um recurso maravilhoso. Ler sobre, né? Não só ficar nas partituras. As partituras, elas trazem muita informação, mas tem tantos materiais sobre a história da música. Hoje em dia tem tantos blogs também de estudiosos realmente sérios que têm vídeos, materiais e sites. Então, e não ficar restrito também só às coisas da música, como eu dizia. Se você não tem o hábito de ver, sei lá, exposições, quando tiver oportunidade, né? De pinturas, enfim. Quando viaja também, né? Às vezes a pessoa tem a oportunidade de viajar para fora, está numa grande capital europeia e aí ela deixa passar, assim, né? Porque ela é da música, não é das artes visuais. Sendo que não tem como você separar isso, né? A arte é o pensamento da arte, as coisas estão conectadas. Então, se informar também sobre essas outras áreas, a arquitetura, que a gente estava falando, a dança, né? A dança é para a música, assim, né? As cortes, elas tinham... As escolas de dança, elas eram muito importantes. Então, a música se beneficiou muito por conta da... Da dança, né? Das demandas da dança, né? E tem até ritmos e períodos que você não sabe o que veio primeiro, se foi a música ou se foi a dança, né? É, as coisas estão juntas, né? Então, a dança trazia demandas para a música. Então, muitas coisas de forma, de estudo de forma musical, de harmonia, inclusive, tem, às vezes, a resposta está em quem está dançando e não na partitura, sabe? Então, a outra coisa que eu falei, a minha outra dica é sobre solfejar, né? Tudo que você... Se você está preparando uma peça para apresentar, você tem que solfejar muito essa peça. E, de preferência, memorizar. Então, mesmo que você não vá tocar de cor no dia que você for tocar, você tem que ter aquela música... Você precisa se apropriar dessa música. E a melhor maneira de se apropriar de uma música, eu acho que é solfejando, né? Porque aí ela passa a ser sua, de alguma maneira, você internaliza e, enfim... Então, eu acho que essa é uma dica muito... Eu acho que é mais do que uma dica. Eu acho que é um dos passos mesmo da preparação de qualquer peça, né? É tipo assim, você é um mecânico, dentro da sua caixinha de mecânico, obrigatoriamente, tem que ter tais ferramentas. Essa é uma delas, né? É, a experiência do solfejo é uma coisa que, assim... Não tem como... Eu acho que não tem como separar, sabe? Quem toca instrumento melódico, você não tem como... Acho que qualquer músico, na verdade. Você não tem como separar. O solfejo, ele tem que ser uma coisa que faz parte do seu cotidiano. Exatamente. Hoje de manhã a gente estava falando aí, falando sobre a questão da afinação, né? Então, tem a ver com essa coisa de você ter a noção dos intervalos, né? Do solfejo. E falando com o Sérgio também na live, lá de anteontem, sob improviso, também entra nessa questão do solfejo e os intervalos, né? É, e você sabe, assim, que no caso dos instrumentos antigos, que não tem o recurso das chaves e tudo, porque as chaves, elas também vão te ajudando nesse sentido, né? Então, isso é mais importante ainda, porque se você não solfejar e afinar aqui dentro, você não vai tocar afinado, porque na flota doce é isso, assim. Um trequinho, no travesso é a mesma coisa. Uma coisinha de milímetro de furo que você abre, você já mexe na afinação. Um pouquinho mais de ar que você coloque, você já está subindo a afinação, abaixando a afinação. Então, você tem que estar realmente afinado aqui dentro para conseguir tocar afinado, né? Ler e estudar assim meus ornamentos, né? Então, quando você vai abordar uma peça, primeiro tocar ela sem ornamentos, entender, internalizar muito essa linha para depois você sair colocando os enfeites, né? É como uma pessoa que está se arrumando, né? Não adianta você querer primeiro, né? Botar um monte de pulseira, de brinco, de coisa, né? Enfim. Então, é meio isso. Você abordar primeiro sem os ornamentos e lembrar que a ornamentação é uma coisa que você vai agregar, né? Enfim, em alguns estilos, tem a ver com a prática da época. Então, não é de bom tom você tocar sem ornamento nenhum, né? Mas o quanto você vai ornamentar ou não, aí vai entrar nesse rol das decisões que você vai tomar baseado em todas essas questões que eu estava falando, né? Vai entrar o compositor, o período, a época, o estilo, o andamento. Você tocar tudo ornamentado e tudo farofado não vale. É melhor você tocar... Se você não está conseguindo executar os ornamentos com precisão e com limpeza e com clareza, é melhor você tocar sem, né? Não adianta você encher de ornamento e tocar tudo meio mais ou menos, assim. Então, eu acho que tem que lembrar sempre disso, assim. Sobre notas repetidas, né? Isso eu vi na aula do Bart, do Sigiswald. Ele falando, quando você fala, né? De novo, paralelo com a retórica, com o discurso. Quando a gente fala, mesmo quando você fala uma palavra que tem as sílabas repetidas, você nunca vai falar duas vezes da mesma maneira. Então, ele fala que isso vale para a música também. Então, você nunca vai tocar... Na partitura vai vir nota repetida, né? Tan, tan, tan... Mas você nunca vai tocar duas notas, mesmo que seja um dó semínimo repetido. Nunca você vai ter duas notas iguais, né? Assim como na fala, você nunca dá exatamente a mesma intenção para duas sílabas, né? Então, isso é uma dica legal, assim. Outra coisa, né? O período barroco na música, ele é conhecido também como o período do baixo contínuo. Então, o baixo contínuo é aquela linha que o baixo realiza, né? A gente costuma... Quando eu vou explicar isso para o pessoal da música popular, eu sempre faço um paralelo com o Sete Cordas lá no Choro, né? Então, você vai desenhar... Você está desenhando uma linha de baixo e desenvolvendo uma progressão harmônica ali. E que o pessoal dos instrumentos melódicos tem um pouco de fobia, né? De olhar para... De olhar para os acordes, né? Eu me incluo nisso, porque eu também tive essa fobia por muito tempo. Mas, assim, gente, dá para... Vamos curar isso aí, porque é muito importante, sabe? A linha do contínuo, ela te diz muita coisa. Então, você... Muitas dúvidas que, às vezes, o flotista tem em relação a como executar a linha melódica é a resposta de estar no contínuo. Exatamente. Você olha para o ritmo ali do contínuo ou para a própria progressão harmônica, você entende em que ponto da forma você está, se você está terminando uma cadência, se você vai ter um espaço para respirar com mais calma ou não, se você está preparando alguma coisa ou resolvendo, né? Então, a gente tem que olhar sempre para a música inteira, não ficar só com um pedaço dela. Se você ficar só com um pedaço dela, você não vai conseguir montar o quebra-cabeça, né? Então, tem que acostumar a olhar para a harmonia e analisar. Um exercício que, às vezes, eu dou para os meus alunos, que eles têm preguiça de fazer, é de acifrar. Você pega ali o baixo contínuo com a cifra numérica, né? E tenta botar isso na anotação da cifra atual. Bota com a cifra alfabética, vê se você consegue traduzir aquilo ali. Então, e geralmente, vão ser progressões que são muito tranquilas de compreender, sabe? Então, eu acho que essa é uma dica legal, assim. O que mais? Sobre articulação, né? Você tinha me perguntado. Então, na falta doce, a gente usa muito para o grupinho das quatro semicocheias o turututo. Essa articulação, ela funciona na transversal também, né? Quando você tem tecina, né? O compasso composto, o turututuro, tututuro, tututuro. Mas eu sei também que na falta transversal existem estudos muito complexos sobre articulação. Então, vocês têm muito mais recursos, assim, né? Tucututuco, tulo, L, K, C, mais na ponta. Então, assim, de novo, você tem que entender qual é o efeito que você está buscando. Com o máximo efeito que você está buscando, aí você vai saber achar qual é a articulação que vai se adequar melhor àquele trecho. Uma dica mais ou menos genérica é nunca toque, né? Você tem sempre, assim, uma frase, um motivozinho, uma ideia melódica que ela se repete. Nunca, toda vez que repetir, você vai tentar buscar fazer algum tipo de contraste, né? Então, a articulação é muito útil nesse sentido. Se você vai repetir uma ideia, você varia a articulação para você poder ter algum tipo de contraste, né? Então, nos instrumentos antigos que o espectro de dinâmica é menor, a gente usa muito a articulação com essa intenção de você simular um efeito de dinâmica. Então, de um modo geral, quando a gente quer dar a intenção de uma coisa mais forte, você vai fazer mais legato. E quando você quer dar a intenção de uma coisa mais piano, você vai fazer mais estacato, né? E aí você vai fazer as escolhas. Se o seu legato vai ser com uma língua mais frouxinha ou se vai ser uma ligadura total ou se vai ser, né? Aí você vai escolher, mas se o seu estacato vai ser com ponta de língua T, se vai ser K, se vai ser... Bom, aí entende, mas você tem que usar os recursos, né? Com essa intenção, assim, né? De fazer os contrastes, de separar as frases, né? A outra coisa que eu... A última dica que eu anotei tem a ver com o andamento. É lembrar que no barroco não existia metrônomo. Então, o pulso no barroco, ele é um pulso muito vivo. Ele não é o pulso do metrônomo, né? Então, é engraçado, porque quando as pessoas que não estão acostumadas... E eu já passei por isso algumas vezes, porque às vezes eu convido amigos músicos, eu vou tocar, daí eu convido amigo músico que não tem o hábito de ouvir música antiga para assistir. E aí, geralmente, qual é a primeira impressão? Porque, assim, quando você se depara com um contexto que você não está acostumado a ouvir, você sempre vai ter um estranhamento. É muito difícil você achar aquilo lindo de primeira. Não vai. Você não vai chorar de emoção. Não vai. Você vai ficar com o concerto inteiro tipo achando tudo esquisito. Então, geralmente, qual é o estranhamento que as pessoas têm? Primeiro, acha tudo desafinado, né? Porque não está acostumado com o 415, não está acostumado com a cor, porque a percepção é um fenômeno muito complexo. tudo está envolvido na percepção, né? Está tudo colado. O timbre, o andamento, tudo. Então, assim, como a coloração, a variação de cores nos instrumentos, de cada nota, você pega na foto doce, assim, cada nota, tem nota que é muito nasal, tem nota que é muito clara, tem nota que é muito escura. O instrumento, assim, ele fica, né? Ele tem um espectro grande, assim, uma paleta muito rica. E aí, quem não está acostumado, geralmente ouve como muito desafinado, acha desafinado, acha um pouco desencontrado e acha isso, acha que o tempo está maluco, né? Porque não sente falta do pulso mais reto, né? Porque é isso, é uma música que, ela é anterior a essa ideia do metrônomo, da regularidade, do pulso, e ela é uma música que se move com os afetos. Então, quando você está com preguiça, você está com preguiça, quando você está, né, com raiva, com raiva, você vai ficar mais quente, vai falar mais rápido, né? Então, tudo isso, então, a pulsação também é muito fluida, né? Então, eu acho que essas são as minhas dicas aqui que eu tinha que falar. Ninguém mais perguntou nada aqui? Então, tá. Tem mais alguma coisa, amiga? A gente pode encerrar? Não, acho que era isso, vamos encerrar? Já está lendo muito gente. Eu achei maravilhoso, nossa, foi muito mais legal do que eu achava que ia ser, eu já achava que ia ser massa, mas agora foi top. Ah, eu acho tão difícil de falar disso, assim, aí, especialmente nesse formato, né, porque seria muito legal se a gente pudesse mostrar os paticinhos ou as peças, ou talvez pegar uma peça específica para aquela, né? Mas eu não sei, como eu acho que que a ideia era mais falar para alunos de flauta transversal que estão querendo se aproximar desse universo do barroco, então eu acho que foi mais, assim, eu tinha pensado que talvez era mais interessante dar esse sobrevoo, assim, nesses temas, né? Foi muito bom, e deu para todo mundo ter noção de como se comportar, né? Não só diante do barroco, mas diante do choro, diante do samba, diante do classicismo, então, assim, você tem que estar dentro do contexto e estudar todo aquele contexto, né? Para fazer bem. assim, ó, tenha um dicionário em mão, sabe? Tenha um grove, tenha um palisca, tenha alguns livros, assim, que são de consulta, pontual, sabe? Que se você tiver eles, assim, na sua mira de visão, no dia a dia, veio um assunto na tua cabeça, daí você para, você olha, você lê um verbete, aquilo ali já vai, né? Você vai, você vai se alimentando, assim, de recursos, sabe? Exato. É, eu costumo dizer que a gente tem, a gente é um armário cheio de gavetinhas do conhecimento, né? Então, você tem que fomentar todas as gavetas um pouquinho para que você tenha um todo, né? Eu acho que faz todo sentido. Miga, agora eu queria te perguntar o seguinte, a galera aqui vai te acompanhar com certeza, onde que te acha, se você tem projetos para o futuro, o que que você tem feito? Olha, a Marília, para mim, eu não sei se é mal de flautista, que flautista, seguramente, é cantor, é cantor, metido, né? Estrido, entendeu? E aí, você é uma pessoa que você consegue passear em todos os estilos e outra, e não só no estilo musical, mas também na arte, né? Porque você trabalha com teatro também, isso é muito legal. Então, Gi, assim, eu estava te falando no começo, né? Eu sou bem, eu sou bem conservadora, eu tenho preguiça de, eu não tenho Instagram, eu não tenho, eu tenho um Facebook que eu entro a cada seis meses e não respondo as mensagens direito, mas, assim, eu pretendo, isso está na minha, eu pretendo me atualizar um pouquinho em breve, tá? Eu prometo para você. No momento, eu estou meio paradinha mesmo, enfim, mas, eu tenho, a minha atuação tem sido mais junto às companhias de teatro mesmo, né? Então, como eu tenho, gosto muito também de compor canção e sou muito ligada com o universo infantil, né? De educação musical e tal, então, eu acabei nos últimos tempos me embrenhando muito nesse lado, então, e eu sou muito da coisa ao vivo, o teatro tem esse, tem isso, né? O teatro cultiva muito essa relação olho no olho, sabe? E isso me encantou muito no teatro, foi uma coisa que começou durante a minha graduação, o bichinho me mordeu e eu acabei ficando nesse mundo, então, eu trabalho com duas companhias muito legais aqui de Brasília, que tem trabalhos estéticos bem diversos, uma é a Companhia Os Buriti da Eliana Carneiro, que é maravilhosa, assim, é uma honra para mim estar nesse grupo e a gente tem um trabalho de contação de histórias e de músicas para crianças, né? Que é o Canto de Encontro, tem nas plataformas, tem em todo Spotify e tal, Deezer, quem quiser ouvir o disco está disponível. Repete o nome do grupo. Os Buriti e o nome do trabalho Canto de Encontro, né? E a gente está pensando também em coisas novas para logo, assim, estamos tentando ver como é que a gente poderia adaptar também para esse formato mais de live e tal, a gente está estudando algumas possibilidades, né? De fazer uns, de repente, umas sessões de contação de histórias com a música ao vivo, a gente está estudando essa possibilidade para esse período agora, né? E tem a Andame, Companhia de Teatro, que já é uma companhia também, os Buriti é uma companhia que já tem 27 anos, se eu não me engano, e a Andame, a gente nasceu juntos como projeto de formação na UNB, e a Andame também já fez 12 anos, então, eu tenho essa coisa, assim, as coisas para mim não são muito para já, eu gosto de, sabe, você ir desenvolvendo uma pesquisa, ir amadurecendo as coisas, e as pessoas, né? Enfim, a gente é um grupo que está junto há muito tempo, né? a Andame já tem uma linguagem mais de intervenções urbanas, de performances, já é uma coisa mais, né? Mais, digamos, como eu posso dizer, é outra linguagem, assim, né? Então, eu tenho, a gente, né? Temos algumas peças, assim, de teatro mesmo, mas boa parte da nossa pesquisa é na rua, e improvisando, e interagindo com as pessoas, e fazendo, e fazendo performances e tal. Então, na música, eu tenho participado, assim, eu participo de projetos quando as pessoas me convidam, né? Então, agora, em 2019, foi muito legal, a gente fez a Cecília Prilhano, a André L. Vidal, eles produziram a ópera do John Blow, né? Foi maravilhoso, lá no CCBB, e coletivo conosco, então, assim, eu me agrego, né? Nesses projetos, assim, e é sempre também muito legal, assim, fico muito feliz quando esses convites aparecem, porque, como a gente estava falando, é muito difícil você, você produzir música antiga, porque são demandas que as pessoas nem entendem, sabe? Você levar um cravo para um teatro, e ter que explicar para o cara que não pode botar a luz de tal jeito, que o ar-condicionado não pode, que aí o silêncio, e aí não... Então, assim, é difícil, porque tudo isso esbarra também numa falta de conhecimento das pessoas, sabe? E aí a parte de produção fica às vezes muito difícil, mas a gente vai tentando e vai, né? E sabe uma coisa que eu acho legal que no seu trabalho também, porque você não falou ainda, mas tem o Tanamandu, Ah, o Tanamandu é uma banda de música irlandesa, né? E é muito legal, porque, assim, parece que é um rock meio, sei lá, misturado, meio antigo, e aí você leva a flauta irlandesa e a flauta doce para dentro, né? Porque você... O Tanamandu foi uma banda que eu inventei, assim, foi uma ideia minha mesmo, quando eu fiz intercâmbio na Irlanda, né? Quando eu... Enfim, na época que eu estava na graduação, eu fiz um intercâmbio para estudar inglês, aquela coisa, e fui para a Irlanda porque eu sempre curti muito a música irlandesa e a cultura e tal. E aí, quando eu voltei de lá, eu falei, ah, eu vou fazer uma banda de música irlandesa, que eu quero tocar... Porque a gente que... Né? Eu que toco flota doce, eu tinha essa frustração, eu falei, ah, eu quero tocar em boteco, né? Como é que eu vou tocar flota doce em boteco? Eu falei, ah, eu quero tocar em pub, eu quero tocar em... Né? Eu quero tocar nesse... Eu quero ter um trabalho que eu possa ir para esses lugares. E aí, eu tive a ideia do Tanamandu. Então, é uma banda performática também, né? A gente tem toda uma onda... É lindo! Tem toda uma onda com a parte visual também, tem toda uma história, cada músico é um personagem, enfim, estamos mortos, no Purgatório, que é o Purgatory Pub e tal. E aí, eu uso no Tanamandu algumas fotos irlandesas e me toco muito flota doce, né? Usa a flota verde... A verdinha, é! Para combinar com o Sampetti e tal. E eu uso muito a Sopranino também, que é bem agudinha e aí funciona bem, ela imita bem uma Tinuíso, né? O Tanamandu tá meio parado, porque o meu vocalista foi... Ele americano, voltou para os Estados Unidos e o violonista foi para a Austrália. Então, a gente virou uma banda meio sazonal quando os meninos conseguem vir e a gente faz uma agenda e aí toca, 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 toca e quando eles vão embora a gente bota em dormir. E deixa eu te perguntar, o CD de vocês já tá nas plataformas? Já tem no Spotify? O Tanamandu tem, já tem bastante... Já tem... Procura, gente, é muito legal. Pode procurar, é. Tanamandu, do jeito que fala mesmo, Tanamandu. E aí... Mas é isso, assim, a gente fica meio frustrado, porque o CD, na verdade, ele não dá muita dimensão do que é o trabalho, né? Porque, de novo, eu te falei, assim, eu me interesso por essas coisas que são muito vivas, assim, sabe? E aí é isso, é tipo, é pub, é todo mundo espremido, é olho no olho, é o pessoal batendo o pé no chão e curtindo, assim, é bem o espírito, né, do Tanamandu, assim. Quem já teve a oportunidade de ir em show ao vivo sabe, assim, que é uma experiência, a ideia é ser uma experiência, assim, né? É, é muito bacana. Do público com a gente e tal, então, a gente tocou por muitos anos, a gente faz, esse ano, acho que por conta do contexto, não vai dar pra fazer, mas ano passado, a gente fez, no Cebinho, um sarau, que é o Bloomsday, que é o dia que se comemora a obra do escritor James Joyce. e aí a gente faz um sarau lá e aí a gente fala de literatura com música, então, a gente vai citando trechos do livro e as canções que o James Joyce cita no romance e a gente toca elas ao vivo, então, faz uma leitura dramática do livro com as canções que o James Joyce cita no livro, enfim. E aí E aí E aí E aí